O Senhor é Criador dos céus e da terra. Nós pedimos perdão essa manhã pelos nossos erros e transgressões. Quantas vezes, Senhor, somos atacados pelas hostes malignas que nos levam, ó Deus, dentro das nossas fraquezas a fazermos coisas que nós não queremos. Mas Paulo mesmo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero isso acaba fazendo. Mas que o Senhor essa manhã perdoe as nossas transgressões. Nos cubra com o teu sangue, livra-nos do mal. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.